Olá! O Shabat aparece e vamos recebê-lo! Shalom! Seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim! Vamos aos principais comentários da paraxá que será comentada nesse Shabat. A paraxá Vaesha inicia descrevendo o grande amor de Yacov por seu filho Yosef, o que acaba provocando o ódio de seus irmãos. O ciúme deles cresce quando Yosef lhes conta os dois sonhos que indicam que eles serão um dia subservientes a ele. Yacov envia Yosef para vigiar os seus irmãos que estão guardando o rebanho, longe de casa. E ao vê-lo se aproximar, planejam matá-lo. Reúvem convence seus irmãos a não matarem Yosef, mas é incapaz de salvá-lo totalmente quando os irmãos o vendem Yosef como escravo no Egito. Após mergulhar o casaco de Yosef em sangue, eles voltam ao pai e acreditam que seu amado filho foi morto por um animal selvagem. A Torá faz uma interrupção para relatar a história de Herodá e a sua nora Tamar. A narrativa volta-se então para Yosef no Egito, onde se torna um escravo e obtém sucesso e é encarregado dos negócios da família de seu homo Potifar. A esposa de Potifar tenta de todas as formas seduzir Yosef e resiste sempre ao assédio. Ao sentir-se recusada, ela grita dizendo que ele tentou violentá-la. Yosef é jogado na prisão onde, novamente, é alçado a uma posição de liderança, desta vez ficando encarregado dos prisioneiros. Dez anos depois, o mordomo, chefe do farol e o padeiro são jogados na mesma prisão. Certa noite, eles têm um sonho intrigante. Yosef interpreta de forma acurada. E a porção se conclui quando o mordomo retorna a seu cargo antigo e o padeiro é executado como Yosef havia predito. Que coisa interessante, né? Zayt, que bacana. Iniciamos aqui a biografia, o perfil da nação sagrada. Aqui se constituem os doze filhos de Iacov. As doze tribos. As doze tribos. Como vão desempenhar em seus papéis, em suas missões, durante tudo aquilo que Israel precisa ser feito. Entre os filhos de Leia e os filhos de Irahel, dentro do papel da constituição da nação, dentro do seu papel de governo, de defesa, de expansão, como também o papel de sacerdote, aquele que deve ensinar e instruir a Torá e criar um elo de conexão entre o povo e o Criador. Exatamente. É uma lição muito, muito, muito importante para nós, o povo judeu. É uma lição de uma... É inexplicável. É uma coisa... Quando Yosef, que era o mais amado dos filhos de Iacov, ele faz uma futrica, vamos dizer assim, uma futrica, e essa futrica, ela acaba por gerar um ódio dos seus irmãos, que sabiam que Yosef era o mais amado de todos. Quando isso acontece, decidem matar. Só que, ao invés de matar, eles aceitam jogar no poço. O que é o poço, hein? O poço, ele significa o rebaixamento. É uma coisa afunda. É uma coisa que vai lá para o fundo. Então, jogam Yosef no fundo. Literalmente, de baixo nível. De baixo nível, exatamente. É isso que representa. Só que Yosef, ele foi retirado dali, vendido como escravo. E, chegando ao Egito, ele mostrou a verdadeira posição dele, subindo na casa de Potifar. Potifar, administrativamente. Depois, por outra traição, ele foi levado à prisão, onde foi novamente posto abaixo. A baixo nível. E, ali, o Eterno, com a graça do Eterno, com as suas boas ações, ele conseguiu também ficar acima. Na posição de destaque. Na posição de destaque ali também. E é assim que a coisa acontece. Qualquer coisa que nós precisemos fazer, nós temos que ter a perseverança. Porque o Eterno, ele aprecia a perseverança. Ele apoia o perseverante. Aquele que persevera na sua luta, no seu esforço, esse é contemplado pelo Eterno. Isso sim. Yosef acaba vivendo aí, altos e baixos, acaba sendo vítima de uma conspiração de seus irmãos, visto que Jacob destaca a sua preferência, o seu amor a Yosef, em relação aos seus demais irmãos. Diz o Midrash, Zayt, que ele recebeu as instruções diretas. Tudo aquilo, toda a transferência de todo o conhecimento que Jacob obteve de Shen e da escola de Ever, transferiu a Yosef. Então passava todo o tempo ali recebendo essas instruções enquanto seus irmãos cuidavam dos negócios, da família, do rebanho. E Yosef acabou desenvolvendo aquele papel que você disse no começo. De fazer Lachon Harai. Trazer as más notícias dos comportamentos de seus irmãos nos negócios, no pastoreio do rebanho. E levava essas informações além de contar os seus sonhos. Em que seus irmãos não tinham a posição privilegiada nos sonhos de Yosef. Exatamente. E isso aí foi a gota d'água. Isso aí foi a gota d'água. Os irmãos ficaram realmente curiosos porque os dois sonhos o primeiro sonho os feixes de trigo se inclinavam perante ele que era o feixe central. E o segundo sonho o sol, a lua e olha só onze estrelas se reverenciavam a ele. Isso aí foi a gota d'água. Os irmãos passaram então quer dizer que nós vamos nos submeter a você. o próprio Iacov ele criou uma censura então ele quis inibir o ânimo dos seus filhos em relação a Yosef e falou assim então quer dizer que a tua mãe e eu e os teus irmãos nos prostraremos diante de você? Isso. Mas diz uma reserva diz assim e Iacov guardou em silêncio esse caso porque havia uma perspectiva de que ele tinha razão. agora a tristeza que vai ser acometida e Iacov ele passará a ter essa será essa privação da da sensibilidade Zai da sensibilidade da profecia a ponto de não compreender o sangue o sangue que será mostrado a ele no manto do seu filho. Identifique pai se esse é o manto de José. E ele identificou como sendo e ficou arrasado. Então você vê Zai que a tristeza quando falamos assim que precisamos Devarim diz que por não servirmos como alegria ou ou quando o Moche diz para servirmos como alegria é porque a manifestação a presença divina a inspiração a revelação ela acontece numa atmosfera alegre de inspiração e que as pessoas são contagiadas por essa atmosfera agora a tristeza o estado de luto você vê que Yaakov ele era um profeta ele era um profeta quantos anos ele ficou sem fazer profecia pela tristeza exatamente então a tristeza de imaginar do luto o seu filho preferido Yosef tivesse morto anos 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 aqui também Zai vai ter uma interrupção da história da biografia de José que vai ter um papel fundamental desse primeiro exílio de Israel no Egito vai ser interrompida pela história de Judá 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 Itamar a sua nora onde vai se desenvolver a formação do papel de Judá dentro da constituição da nação sagrada isso e Judá ele teve três filhos dos três filhos o primeiro morreu o segundo não quis dar um herdeiro ao primeiro filho e o terceiro não foi dado a ela então ela deu um jeito de que houvesse a posteridade houvesse os filhos a a Judá que houvesse que houvesse aquele desenvolvimento da nação judaica através de Judá ou seja a partir do momento em que a paraxá da semana ela dá um destaque ao perfil de seus filhos ela enfatiza o papel de Iosef filho de Irahela mas ela não deixa de mencionar Judá Judá que vai começar a se preparar para a dinastia daquilo que está reservado a ele como filho de Leia gente sem falarmos também de Diná do papel de Shimon e Levi exato que promoveram lá a mortandade daquela cidade exato o assédio da esposa de Portifara a Iosef e também todas as outras coisas que estão envolvendo essa fascinante história e de muitas coisas riquíssimas de muitas coisas práticas e será comentada aí no próximo Shabat pelo mais competente e que fala de Anussim para Anussim compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook inscreva-se em nosso canal e ative as notificações seja um mantenedor da casa dos Bené Anussim Shalom 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 Lecha Dodi Ali Kedkala Abenei Shabbat Nekabela Lecha Dodi Ali Kedkala Abenei Shabbat Nekabela Nei Shabbat Nekabela 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 Nekabela